O programa Momentos de Alegria entrevistou hoje o superintendente de saúde da ilha, Fernando Magalhães, sobre o novo protocolo para recepção de turistas. Durante a conversa com o locutor Raminho, o superintendente reforçou a importância de que a comunidade siga todas as regras de segurança para cada atividade econômica. Vários protocolos foram desenvolvidos para todos os segmentos. Cabe agora aos moradores e aos trabalhadores fazer valer esses protocolos. A partir do momento que você está colocando em prática esse protocolo e também fiscalizando o turista, que também tem que seguir o protocolo do uso de máscara e higienização, a gente retoma o turismo e diminui consideravelmente a possibilidade de uma transmissão comunitária. Aumenta a responsabilidade da comunidade, aumenta a responsabilidade dos trabalhadores, porque agora a gente tem que entender que estamos livres do Covid, mas está entrando pessoas que possam ser que estejam com, visto que o teste é feito 24 horas antes, mas tem uma janela, pequena, mas existe. Os turistas que vão entrar na ilha a partir de 10 de outubro serão apresentados aos termos do novo protocolo no momento em que preenchem a ficha da taxa de preservação ambiental através do site noronha.pe.gov.br. Assim, eles já desembarcam na ilha, comprometidos a cumprirem todos os termos. O superintendente reforçou ainda o quanto é importante que a comunidade use o aplicativo DaiCovid, que também vai ser usado por todos os turistas durante a estadia na ilha e pode ajudar a rastrear os possíveis casos da doença. Isso é uma excelente ferramenta de rastreabilidade. Esse aplicativo foi desenvolvido pelo Ministério Público de Pernambuco, ele consegue rastrear seus contatos. Ele não vai estar passando informação de um celular para o outro, mas ele se comunica através de uma baixa energia, que é a tecnologia Bluetooth, e aí você consegue rastrear. Tipo, se eu passei na ilha e na saída eu fui detectado positivo, eu vou lá me declarar positivo, tem como rastrear quem foram as pessoas que tiveram próximas a esse contato por um determinado período de tempo. Isso ajuda a fazer a investigação epidemiológica e tentar chegar a essas pessoas para saber se houve ou não contaminação e se houve para se cessar aquela contaminação e não voltar àqueles patamares antigos de ter uma disseminação comunitária.